Fala galera, aqui quem fala é o Pedala Vamos aí rumo a segunda divisão Muito difícil, não consegui chegar na primeira ainda Tá muito complicado, não sei o que acontece Mas tô perdendo mais do que ganhando Vamos tentar aí chegar de qualquer forma Galera, tem que ser dessa vez Se não for dessa, vai ser em outra Mas espero realmente que seja nessa Vamos ver aqui o nosso próximo adversário Sacra de 9 Vamos ver o que esse cara vai plantar contra a gente Ih rapaz Que time é esse meu amigo Ah mano, o que que é isso Robin Ribeiria Olha a zaga do cara Tá de sacanagem Não é possível Tipo, a gente tem dente né Dente Menino Ney De Olofeu Vamos ver o que que dá O cara já começou na correria Rapaz, quem sabe Tá mole não, dente Vamos partir pra cima, dente Ah, já tava Puta, carilho Cara, Sérgio Ramos é muito bom Vamos ver que esse chutinho Vai chutar Macumba, filho Vem que esse chutinho pra cima de mim não Pelo amor de Deus Vamos lá com a fila Parte, Suárez Toca, Suárez Linda bola pra mim Ah, meu Deus do céu Esse cara é esta Ele vai ser foda Passar por ele Boa Iniesta Linda bola pra Suárez Mano, que é isso Bolaço Tá mole pra Suárez, irmão Tá mole não Ou ele mete o dente Ou ele mete no gol Uma, duas, duas coisas Com certeza ele vai fazer Espero que ele seja o cara aí Dessa nossa saga Pra segunda divisão, né filho Porque eu vou te falar uma coisa Pra mim é uma verdadeira saga Sendo essa divisão Chora não, mano Chora não Chora não Que eu tô com ranço de vocês, cara Por causa dessa Copa do Mundo aí Que o Brasil é 8-7 a 1 Você não tem noção Vamos lá Vem ele na correria Igual maluco de mal Vai jogar força Certo, cara Vai levando a bola pro ataque Olha o ataque Cacilha Tá mole, cadê Ninho? Domina, Ninho Dominar que esse cara aí no cangote Tá meio foda, né Thiago Silva, né mano Pelo amor de Deus Esse é Thiago Silva Não é da Vila hoje, mano Olha Thiago Silva Ajuda a defender isso aí, mano Thiago Silva Meu Deus do céu Tá de brincadeira Suárez Mas que maluquice foi essa, mano? Partiu Eu tô muito fraco Vai Thiago Silva Tira Thiago Silva Meu Deus do céu, mano Thiago Silva Joga demais Sem comentários pra ele Dispensa comentários Sai de cara pro gol Que isso Tá doidão, mano Tocando no meu Parte pra cima, Ninho Lindo toque para Deolofio, mano Faz dente Ai meu Deus do céu Timo Toque Ninho Toca no Ney Ah, passou no Suárez Passou no mar Passou no mar Opa Porra, foda que eu não sou muito bom de falta, cara De vez em quando eu dou umas cagadinhas, mas não é meu forte, não Mete na cachorra, Ney Hum, fraco Puta Olha Tá louco, mano Pode começar o primeiro jogo com derrota, não Bora, Cacilo Joga no peito de alguém, meu filho Domina Domina pra jogar com o Neymar, gente Vamos recuperar essa bola aí, pelo amor de Deus Cacilha Tá jogando Cadê o menino? Toca no menino Vamos jogar em cima dele Vem, Dani Procura o Neymar Cadê o Neymar? Toca no Neymar Boa Parte, Neymar Parte pra cima Vai, dente Não perde essa bola, não, dente Se apresenta Lindo toque de Ninhesta Mano, que... Olha isso Faz o gol, moleque Hum Cacete, cara Pênalti Bom, foi pênalti não, hein Mas tudo bem Juiz marcou Quem soou pra falar que não foi, né? Complicado pelo Águia Fazer o quê? Que chore ele e não eu, né, filhado Ei, coisa bizonha A bola já até tinha saído dali, ó É isso que me desanima quando acontece contra mim, né? Mas tá, meu favor, então A gente bate Juiz marcou, é pênalti No ângulo direito, hein, galera Pega, Neymar Pega, Neymar Pega Pega que eu quero ver lá Pega no fone da rede Pelo tempo Vai jogar fone, olha isso Só faz isso, cara Aí eu te pergunto Esse cara conseguiu esse time jogando? Não conseguiu esse time jogando, cara É pay to win Isso é play pay to win É player pay to win, filhote Vamos pro segundo pra resolver logo essa parada Eu, hein? Tem que entregar o resultado, filhote? Vamos, rouba a bola Hum, mano Miller Miller maluco pegou, hein Ah, mano Não, olha Ah, mano Olha essa zaga, cara Abrindo Entrando em pânico Desespero total Aí já sabe, né? Esse é o Bameyang normal Ele já corre igual um fugitivo Cara, e F, então Vamos, tira Passa ali, passa ali Hum, já tá, mano Puta, que pariu Sabia que tava impedindo Sexto sentido de impedimento Tá errado Sai lá Pra me recuperar Pô, o cara joga na ponta direita Tem hobby Inverte a bola Tem Ribery e F Olha isso Só faltava essa Tudo que eu precisava agora Era um gol contra, mano Deixa a gente ver o gol de novo Tudo que eu precisava Foi de soco mesmo, goleiro Graças a Deus Sexto, chefe, leva gol de cabeça Terceiro Vamos fazer o terceiro Vamos defender também Que se não a gente leva o segundo Cacilha Linda bola, gente Linda cabeçada pra animar Vamos Toca e passa Toca e me voa Toca e me voa, moleque Faz esse gol Faz Não toma esse gol não Ai, meu Deus do céu Tira No maior estilo Miller de ser, mano Fazer esse gol caindo assim A cara dele Eu falei que eles iam empatar Eu falei que eles iam empatar Essa merda Eu falei que eles iam empatar Vamos, galera O cara passando sozinho ali embaixo Ali embaixo O outro sozinho Meu Deus do céu E me voa, mano Tiralba Tiralba Boa Toca, Neymar Toca, passa, Neymar Ah, Neymar Acorda pro jogo, cara Desviou e saiu Iniesta Iniesta, Modric Olha a jogadinha Mete no ângulo Ah, moleque Enganei você, né? Ah, eu emitei Mas o Soares que passou Tão livre, cara Não foi o Soares que fez Não, foi o Soares que fez Ah, não, foi o Croix Nem existe O cara ficou mordido, hein? O cara ficou mordido, hein? Ah, aqui é o Cacilhas, né, mano? Dá licença Cacilhas Cacilhas Vamos fazer esse jogo contra-ataque Vamos fazer, vamos, garota Linda bola pra mim Nossa Senhora Aí não Aí não vem dar bondada Pra cima de mim, não, filhote Vamos, Croix Olha aqui, meu vô Linda bola pra Neymar Vamos, Neymar Vamos fazer o quarto, Neymar Vamos fazer o marque aqui Nossa Senhora Que coisa bizonha Rapaz, a FIFA tá ajudando a gente nesse jogo Então vamos aproveitar essa chance, hein? Pênalti que não foi Jogada errada, gol contra o adversário Tô sentindo que os deuses estão a nosso favor pra gente Subir de divisão, hein? Vamos, Delofio Vamos fazer o quê? Toca no... Ah, é gol É gol, moleque Não dá mole pro dente, não Não dá mole pro dente, não Dá mole pro dente, não Porra Sossou, né, parceiro Sossou, né, parceiro Sossou, né, parceiro Sossou, né, bagunça, não, filhote Que linda jogada, mano Linda jogada A jogada foi muito mais bonita que o gol, na moral A jogada foi muito mais bonita que o gol, na moral Olha, fechou o cacho, mano Olha a chance Tá difícil reagir no jogo de hoje Cacilha, vou te contar, hein, meu amigo Vamos, vamos sair tocando Faz merda não, Cacilha Toca essa bola normal Toca meu voe Ah, mano Toca meu voe, toca meu voe Que isso, chora Mano, que drible foi aquele, hein Rapaz Como que eu fiz isso? Não sei nem como é que eu fiz, hein Ah, não, mano Não era pra levar esse gol, galera Faz isso não Não era pra levar o terceiro Mas É isso aí Primeiro jogo tá ótimo, galera Vamos continuar essa zaga aí Roma a segundona Vamos trabalhar aqui pra não levar o quarto Enfim, galera Fim de jogo é isso aí Obrigado pra quem acompanhou Pra galera que gostou Pra galera que não gostou também A gente vai melhorando conforme pode Falou, rapaziada É isso Forte abraço pra vocês Nenhuma dúvida, hein Quem é que a torcida vai eleger como vilão dessa derrota? Nenhuma dúvida E a torcida vai eleger como vilão dessa derrota? E a torcida vai eleger como vilão dessa derrota? E a torcida vai eleger como vilão dessa derrota? E a torcida vai eleger como vilão dessa derrota? E a torcida vai eleger como vilão dessa derrota? E a torcida vai eleger como vilão dessa derrota? E a torcida vai eleger como vilão dessa derrota? E a torcida vai eleger como vilão dessa derrota? E a torcida vai eleger como vilão dessa derrota? E a torcida vai eleger como vilão dessa derrota? E a torcida vai eleger como vilão dessa derrota? Tchau, tchau.